Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu vou estar conversando com vocês sobre vários temas. Lembra disso? Temas transversais, temas interdisciplinares, temas que vocês podem levar para a sua sala de aula, para a sua roda de conversa com os amigos, para a sua família. Hoje, o nosso tema são as juventudes rurais. O que será que significa isso? Antes da gente começar, vou fazer a minha audiodescrição, certo? Eu, como já falei, sou professor Felipe Passos, professor da Rede Municipal de Feira de Santana, sou um homem branco de cabelo preto, meu cabelo está cortado bem curto, estou utilizando um óculos de armação azul escura, estou vestido com uma camisa listrada azul e branca e, por cima dessa camisa, um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura, da Secretaria da Educação, do programa Caminhos da Educação, certo? Hoje, para conversar sobre juventudes rurais, eu trouxe uma convidada muito especial. O nome dela é Alessandra Freixo. Ela foi minha professora durante a minha formação como biólogo lá na Universidade Estadual de Feira de Santana e, hoje, nós somos colegas de profissão e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante que são as juventudes rurais. Alê, seja muito bem-vinda. Vou pedir para você se apresentar para o pessoal, certo? Estamos conversando aqui com a turma de sétimo ano, né, galera? Vamos lá. Olá, tudo bom, Felipe? Agradeço o convite, como você já me apresentou. Meu nome é Alessandra Freixo, eu sou professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, UF, trabalho no Departamento de Educação. Vou me autodescrever, eu sou uma mulher branca, né, eu estou com cabelo curto, eu tenho 45 anos, algumas ruguinhas, né, na expressão, na face, meu rosto, meu cabelo tá, né, acobriado, tô usando um vestido florido, temas, né, de mar, então, né, ouvindo o barulho do mar, tá? E eu tenho um prazer enorme de estar aqui com você, tenho certeza que vai ser muito legal a nossa conversa, né, principalmente esse tema, juventudes rurais, que me atrai muito, né? Bom, então, essa seria a minha, até a minha primeira pergunta, né, eu ia pedir para você se apresentar um pouquinho, você já se apresentou, mas gostaria que você falasse um pouquinho ali, com o pessoal do sétimo ano, sobre a sua trajetória acadêmica, né, como professora, o que é que você estudou lá na Universidade Estadual de Feira de Santana, quais são os projetos que você leva adiante, e também na sua trajetória, né, em outras instituições, o que é que você já estudou, para eles entenderem por que que eu te trouxe aqui para falar sobre juventudes rurais. Certo, eu, como Felipe, sou bióloga de formação, bióloga, bacharel e licenciada, né, no meu curso de biologia que eu fiz, quando eu era carioca, costumo brincar, né, com o Felipe, eu fui um dia carioca, porque eu fui nascida e criada no Rio de Janeiro, e tive a oportunidade de vir para cá, fiz o meu curso de biologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tive a oportunidade de passar no concurso e vir aqui atuar na UFES, desde então eu sou uma apaixonada pela educação, né, e nesses 20 anos de UFES, que eu já tenho, a minha instituição do coração, eu venho trabalhando na formação de professores de ciências e de biologia, né, e nesses 20 anos, pelo menos uns 15 andando pelos sertões, né, conhecendo diversos povos, diversas pessoas, pessoas que me ensinaram muito sobre o que é a Bahia e sobre o que é o sertão baiano, né, daí a minha inserção na educação do campo, na discussão de juventudes rurais. Pronto, nessas andanças aí, você acha então que elas te motivaram a continuar pesquisando sobre educação, né, te motivaram a continuar formando professores? Você acha que as comunidades rurais, elas te dão essa motivação? Ah, com certeza, é, eu sou cria da roça, né, que a gente fala, meus pais nasceram no interior do Espírito Santo e como muitas pessoas tiveram a necessidade de sair do seu lugar de morada pra poder garantir o seu sustento e foram pro Rio de Janeiro, lá eu nasci, morei numa cidade grande, mas a roça, né, a roça do interior do Espírito Santo, de onde os meus pais vêm, continuam no meu coração, né, e isso sempre me motivou, daí eu fazer o meu mestrado numa linha, né, de pesquisa do rural e o doutorado também nessa discussão, né, com memórias do rural. Então eu tive uma participação muito importante na minha vida, ao longo da minha vida, tanto da minha trajetória pessoal quanto profissional esse gosto pela zona rural, pela roça, né, como a gente costuma, como a gente costuma dizer. Sim, sim, é interessante que aqui na nossa rede municipal, né, a gente tem várias escolas que são localizadas em zonas rurais, né, a gente tá conversando aqui com muitos alunos que estão em zona rural, e aí eu tenho duas perguntas, uma delas até meio filosófica, assim, pra fazer pra você. Nessa sua formação, nessa sua trajetória, o que é que você percebe, como você percebe a zona rural, né, qual a importância dessa região, desses povos, pra os centros urbanos? Porque a gente tem um centro urbano, que é a região central de Feira de Santana, e a gente tem muitas zonas rurais, né, em volta aqui do centro urbano. E digo mais, qual a importância desse povo de zona rural pra própria zona rural? Entende minha pergunta, assim, em sentido de formação, de identidade cultural desse povo, né, quais são as importâncias das pessoas que estão lá na zona rural? Eu vejo diversas, né, diversas importâncias, né, diversos modos da gente perceber a importância dessa população, né, que vive na zona rural. A primeira e talvez mais importante noção que a gente tem, às vezes a gente se perde, é a questão do nosso próprio sustento, né, nossas mesas, né, café da manhã, almoço e jantar, quem pode estar fazendo, né, essas refeições, elas são abastecidas, 70% dessas nossas mesas são, né, a quantidade de alimentos que vem proveniente da zona rural, principalmente da agricultura familiar, né, os dados do CONTRAF, né, que é a Confederação de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, né, do Brasil, eles apontam pra isso, 70% da nossa produção do que o brasileiro consome em sua mesa vem da agricultura familiar, vem da zona rural, vem da roça, né, e aí a gente tem que dar essa importância fundamental pro nosso sustento. A outra importância, talvez a gente não perceba, é essa importância afetiva que o rural tem na gente, né, a zona rural, ela não é apenas um espaço localizado em determinado momento, o rural também é um modo de vida, uma afetividade, uma lembrança, como eu falei aqui, a gente, eu me lembro da minha infância na roça, né, quando eu ia visitar meus avós, né, e mais, hoje meus pais retornaram do seu lugar de origem, né, saudosamente eles queriam voltar, eles foram obrigados a sair, e hoje eles retornam, né, depois de aposentados, pra viver novamente na roça, não mais apenas pra tirar o seu sustento, né, mas também pra garantir essa afetividade, esse laço afetivo que eles têm com o lugar. Então, tanto pra quem mora no rural, quanto pra quem mora nos centros urbanos, essa população rural, essa população do campo, é importante, seja pela produção de alimentos que produz, seja pela produção de lembranças, de afetividade. Então, nós estamos ligados por laços não apenas econômicos, não apenas de sustento, mas também por laços afetivos. Boa parte dos brasileiros vive ainda esse contato com o rural, e é isso que a gente precisa fortalecer quando a gente fala de juventudes rurais, né. Quando chega no meio do ano, né, os períodos de festas juninas e de julho também, a gente retorna, né, pra esse ambiente. Mesmo quem é urbano, quem tá ali nas grandes cidades, quer voltar ao rural. É bem interessante esse seu ponto de vista. Como as festas juninas, elas acabam trazendo essa memória, né, essa vontade de estar lá no meio rural. Então, um grande problema, quando a gente pensa, assim, na manutenção dessa cultura, na manutenção dessa produção da agricultura familiar, né, que é importante para essas pessoas, do ponto de vista cultural, mas é importante também para os centros urbanos, é o fenômeno do êxodo rural. O êxodo rural, ele existe no Brasil, né, muito forte. Já teve períodos de maior intensidade, menor intensidade. Hoje é um período de grande intensidade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse fenômeno, para os nossos alunos, sobre o êxodo rural. Pois é, Felipe, esse é um processo, é um fenômeno que nos acompanha mundialmente. Na realidade, é um processo histórico, né, de exclusão das pessoas, de retirada das pessoas do seu lugar de morada, do seu lugar de nascimento. Eles, isso acompanha todo o nosso processo de desenvolvimento econômico no mundo. Então, desde o século XVIII, a gente tem esse fenômeno acontecendo, né, na Europa, em especial na Inglaterra, em que diversas pessoas, né, saíam do seu ambiente rural e iam abastecer as cidades como mão de obra, né. A gente tinha uma indústria em nascimento e, nesse processo, se necessitava de mão de obra. E a maior mão de obra concentrada que se tinha era no campo. Então, esse movimento, ele vem desde, né, do final do século XVIII, mas no Brasil, no nosso processo de industrialização mais tardio, isso se intensifica entre as décadas de 60, de 1960, século passado, a 1980. Em que, nesse momento, nessas duas décadas, a gente teve uma inversão da população. Não, a população que era essencialmente rural, a população brasileira, passa a ser, a partir da década de 1980, essencialmente urbana. E aí, também, para atender essa necessidade imposta, né. E hoje, claro, isso não acabou. Então, se nas décadas de 60 e 80 estava relacionado a essa necessidade de mão de obra para a indústria, hoje está relacionada, realmente, à exclusão dos povos do campo. Então, há um processo muito grande de concentração de terras, né, no nosso país. A gente não tem uma efetiva reforma agrária, a gente não conseguiu ainda encampar esse projeto. Então, muitos, né, principalmente, atualmente, na situação que a gente vive, né, as pessoas estão com muito mais dificuldade de se manter no campo. Agora, pela própria pressão que o agronegócio tem exercido, né, de um modo geral. Sim, sim. E tem essa pressão do agronegócio e tem também a substituição de humanos por máquinas, né. E aí, de repente, um grande produtor rural, que tem muitas terras, ele tinha ali as pessoas que eram empregadas, né, por ele. E aí, de repente, dez funcionários podem ser substituídos por um trator. É uma questão de avanço tecnológico, mas também traz a exclusão dessas pessoas, né. Nessa sua trajetória aí, né, de educadora, de formadora de educadores, você escreveu um livro, não foi? O livro Entre as Filhas da Memória, e eu li, assim, um relato, né, uma sequência de relatos de pessoas de idade, né, dos velhos da zona rural, daquelas cidades ali da região cisaleira, né, principalmente de Valente, que é uma cidade que fica a 132 quilômetros de Feira de Santana. E aí, nesse relato dos velhos, das pessoas de mais idade, a gente vê como tem uma estrutura, essa cultura do rural, né, como ela está enraizada, e como ela viu a passagem do tempo, viu a mudança da sociedade de mais rural para mais urbanizado, a chegada da tecnologia, né, eu imagino que as redes sociais, a facilidade do celular, a facilidade da motocicleta, também mudou muito o campo, né, e aí, nessas suas andanças pelo sertão, você percebeu, assim, uma mudança no ponto de vista dos jovens, como que é a relação dos jovens, da juventude, com essa zona rural em transição? Porque, assim, ela, a Alessandra, pessoal, ela tem uma experiência maior com aquela região Cisaleira, Valente, Santa Luz, né, outras cidades ali daquela região. Mas, quando se trata de zona rural, a gente tem uma zona rural muito extensa aqui em Feira de Santana, né? Então, de certa forma, é um ambiente parecido, é um ambiente similar, é uma cultura similar. Então, Alessandra, eu queria saber, do seu ponto de vista, né, das suas experiências no campo, no sertão, como que é a visão dos jovens de zona rural, com todo esse contexto de mudança e de transformação mesmo do meio, né, da sociedade. Ah, que legal você ter relembrado do livro que a gente fez. Eu nem, eu digo a gente, eu nem me considero autora do livro. Os autores são essas pessoas que você chamou de mais idade, né, que eu costumo chamar de velhos, né. Eu comecei minha trajetória no rural, nos estudos do rural, a partir da memória de velhos. E por que de velhos? Não porque eles são velhos caquéticos, mas porque eles, é um modo carinhoso de dizer, meus velhos, como eu chamo meus pais, né, eu chamo meus pais de meus velhos. E eu abarquei carinhosamente, abracei carinhosamente esses, é, essas pessoas, né, de mais idade, eram mais de, entre 70 e 90 anos, porque eles, e para chamá-los de meus, né, eu aprendi muito com eles, então eles, eu tenho muito carinho por eles. E eles assinam esse livro, esse livro é deles, né, e eles trazem diversas lembranças e narrativas sobre as mudanças que aconteceram no ambiente. E o mais legal foi ter a oportunidade de todos esses relatos chegarem às escolas locais, né, não apenas no livro, elas chegaram primeiro às escolas, várias pessoas se utilizaram de alguns cadernos, os próprios netos, né, desses, desses velhos, desses idosos, eles levaram para a escola, mostraram ao professor, e dizem, ó, professora, que legal. Então eles se surpreenderam com a diferença do que eles viram, né, a dificuldade enorme que antigamente se tinha, né, talvez essa seja uma diferença importante entre valente a região cisaleira e o rural de Feira de Santana, principalmente as condições de acesso à água, né, porque na região de Feira a gente tem, sempre teve, né, como entroncamento, uma cidade que abarcava, né, muitas pessoas, então o fluxo de mercadorias, né, e inclusive o acesso à água era, né, mais, talvez mais do que agora, a gente tinha diversas nascentes, lagoas, e lá em Valente não, a gente, os velhos costumavam dizer, né, a gente andava léguas, léguas, né, com aqueles, com aqueles potes de barro na cabeça, para a gente conseguir uma água para beber, água até vezes para dar o animal, né, também. Então isso foi uma diferença que os jovens de hoje já percebem, nossa, hoje a gente tem mais acesso à água, hoje a cidade está ali do lado, a gente pega uma moto, como o Felipe até falou, a gente pega uma moto, eu posso morar, né, isso é legal, a mobilidade, porque a tecnologia traz, eu posso morar no campo, eu posso trabalhar na cidade, vice-versa, eu posso morar na cidade, trabalhar no campo, nesses municípios que ainda tem uma população rural importante. Então isso é uma diferença bem marcante, talvez, entre Feira de Santana e, né, essa região do sertão, essas condições de acesso. Ainda hoje a gente tem essas diferenças, um pouco menos acentuadas, mas ainda tem, em especial acesso à água, né? A tecnologia, ela chegou, né, com força, principalmente para a juventude. Isso me traz um questionamento, assim, você acha que é mais atrativo para o jovem o meio urbano? A gente não pode negar os atrativos que a cidade tem. Eu acho que o que a gente precisa pensar como educadores, né, e se questionar é por quê, com tanta tecnologia à disposição, com tanto acesso à internet, e aí o próprio ensino remoto hoje nos desafia a isso, a melhoria. A melhoria, né, nessa situação, assim, foi um imposto da gente, realmente. Isso, assim, as condições de acesso à internet tiveram de mudar, e a gente precisa pensar que esse talvez seja o papel maior do educador junto a essas juventudes rurais. É legal juventudes, porque são plurais, né? Nem todo jovem tem essa delícia, esse apelo pela cidade, né? Sim. A gente compensa invalente alguns jovens com os quais eu trabalhei, eles têm orgulho enorme de morar no sertão e de perceber essa riqueza que é o sertão. O sertão não é só seca, é também, mas aqui na escola a gente aprendeu com os professores, também com os movimentos sociais do campo, né, com essa educação do campo, no campo, né, essa educação com a gente, não para a gente, essa é a grande diferença, é isso que os jovens rurais com quem eu trabalhei disseram, né, a gente aqui tem uma educação que nos faz valorizar o lugar onde a gente vive e buscar meios de garantir esse acesso. A gente tem direito a acesso à água, a acesso à tecnologia, sim, acesso, né, tecnologias do campo também. Não estamos pensando só no trator, mas diversas tecnologias apropriadas para a convivência com o semiárido, né? A gente tem direito a manter esse nosso modo de vida. Então, por que o campo não pode ser atrativo? Eu preciso valorizar esse campo, e eu como jovem rural, eu tive na escola, isso é um depoimento de um dos jovens, eu tive na escola esse incentivo a valorizar o meu lugar e a buscar, né, me inserindo, me engajando em movimentos sociais, buscando políticas públicas de melhorar a qualidade de vida, melhorar o acesso a essas tecnologias que elas não podem ser só da cidade, né, não é uma questão só da cidade, os jovens precisam ter esse acesso no campo, não porque eles querem ir para a cidade, de repente eu quero viajar, é pensar, não, mas esse movimento de êxodo, né, como você colocou, né, a pergunta que a gente fez, os jovens não precisam sair, eles precisam ter a opção de sair ou ficar. O que que eu quero fazer? Eu posso sair, migrar e voltar, né, eu posso, hoje, o mundo globalizado tem vários fluxos, né, e eu posso, por que não, só porque eu tenho que estar no campo, eu tenho que fixar o homem e a mulher no campo, o que eu tenho que fixar? Enraizar é fixar ou é pensar o campo enraizado em mim, não eu enraizado no campo, o campo enraizado em mim, para onde eu vou, eu levo o campo, eu levo essa valorização do meu lugar e eu volto para ele sempre que eu quero, porque nele eu encontro também condições de acesso, eu acho que é isso que as juventudes rurais querem, né, uma educação de qualidade, uma educação que, do campo, que privilegie, né, esse olhar sobre o campo, esse modo de vida, né, é um modo de vida que está se perdendo e as pessoas têm direito a mantê-las, não fixadas, porque as pessoas não são estáticas, mudando a mudança, a transformação é típica do ser humano, mas as pessoas têm que optar, elas não podem ser obrigadas a sair do seu lugar, obrigadas a seguir o fluxo, porque tem que ser, eu tenho que sair desse lugar, do meu campo, onde eu moro, porque é que eu não tenho condições de vida mínima. Então, é incrível, assim, seu posicionamento sobre isso, e eu enxergo que, como a nossa logomarca, né, o projeto Caminhos à Educação, eu acho que isso tudo que você falou, esse autoconhecimento, essa valorização da cultura, esse investimento intelectual, né, nos estudos do jovem, para devolver isso para o campo, passa pela escola, né, então, esse momento aqui é para vocês, que estão aí assistindo a gente pensarem onde você está, se você for um morador de zona rural, né, onde você está, quais são as possibilidades que esse lugar aí oferece para você no futuro, né, como que você pode contribuir para que esse lugar onde você está hoje, daqui a 10 anos, 15 anos, quando você estiver na sua vida adulta, na sua vida profissional, constituindo sua família, se, como você pode ser um agente, né, modificador mesmo, desse ambiente, não é, Elie? Sim, e a gente percebe o papel das juventudes ao longo do tempo, né, então, tomando a experiência de valente, a gente teve, na década de 70, uma juventude muito ativa, e hoje, são os vovôs, as vovóis de hoje, que foram jovens, e eles mobilizaram o movimento de base, para quem não sabe, Felipe também é, eu lembro, Felipe é cria de valente, né, assim, teve toda uma mobilização de uma juventude, né, porque a gente vai pensar em juventude, dos, alguém coloca até dos 12, 13, até os 29 anos, né, é uma faixa muito ampla, é um aspecto doitário muito amplo, né, e esses jovens, de seus 20 e poucos anos, eles tomaram para si, esse papel, esse compromisso, de garantir uma melhoria da qualidade de vida, então, todo mundo engajado em movimentos de base, né, principalmente, com o apoio da própria, no caso de valente, da igreja católica, naquele momento, os movimentos, então, boa parte dos jovens tomaram a frente, né, dessa organização social, para a gente garantir esse acesso, principalmente, o acesso à água, e aprender a conviver, não é simplesmente, ah, está seco, e eu tenho que ir embora, porque está seco, como é que a gente cria, e aí que está a tecnologia, a tecnologia não é o trator, a tecnologia não é a internet, só, a tecnologia, ela pode ser criada por qualquer ser humano, no seu lugar, para, enfim, transformar a sua realidade, diversas tecnologias, como cisternas, né, que tem cisternas baratas, muito, de lona, são cisternas, hoje, bem mais em conta, né, a tecnologia mais em conta, é uma danada de uma tecnologia, que permite que as pessoas, tenham um acesso a uma água, de muito boa qualidade, que é a água da chuva, e isso só foi possível, por conta de todo esse processo educativo, né, inclusive, a própria juventude, disse, a gente precisa de uma escola, e aí cria uma escola, que continua com esse processo, de valorização, né, do rural, e alguém precisa, né, precisa passar a bandeira, então, as juventudes, que agora vão ficando com os cabelos brancos, elas passam a bandeira, para as novas juventudes, eu estou botando sempre no plural, né, porque essa juventude invalente, é um, né, tem várias, a gente tem em feira, outros tantos, se a gente for, é, para os ribeirinhos, para as populações, né, caissaras, são diversos tipos no Brasil, de juventudes e de rurais, que a gente precisa entender, e aí, o papel do jovem é esse, se mobilizar, para garantir, esse acesso, e essa, esse modo de vida próprio, né, da sua, na sua realidade, nas suas realidades. Nossa, é, assim, que prazer conversar com você, Ale, infelizmente, nosso tempo vai acabando por aqui, mas, vejam aí, né, pessoal, vocês, jovens, do sétimo ano, vocês têm, uma força, vocês têm um poder nas mãos, né, passando pelo estudo, se organizar, modificar o ambiente ao seu redor, né, com argumentos, com lógica, não é simplesmente chegar, querendo revolucionar tudo, não, a coisa tem que ser construída, tem que ser trabalhada, né, como aqueles jovens fizeram lá, em Valente, como foi a experiência, é, que a Alessandra trouxe, pra compartilhar com a gente. Então, Alessandra, foi um prazer conversar contigo, é, espero que os nossos alunos da Rede Municipal de Feira de Santana, tenham enxergado o poder que eles têm em mãos, e como que a educação, ela consegue influenciar na nossa vida. Quer dar um recadinho pra eles, final? É, eu que agradeço, Felipe, todo esse convite, né, nossa conversa foi muito boa, quero reforçar aqui o convite, aos jovens que estão, é, nos ouvindo, não desistam dos seus sonhos e nem disserem quem vocês querem ser, precisa se mobilizar e se, se educar pra, se organizar e melhorar nossas condições de vida. Ao mesmo modo, eu quero agradecer e parabenizar a iniciativa, viu, Felipe, porque eu tenho certeza que esse, esse momento foi extremamente rico, foi pra mim e tá sendo também pra os jovens que estão nos assistindo. Grande abraço, muito graças. Que bom, com certeza, eu espero que a gente tenha atingido essas pessoas. E você que é de zona urbana, também, né, pensar esse ambiente que faz parte da nossa cidade. Então é isso, galera, o Momento Saberes e Viveres vai ficando por aqui hoje. Na semana que vem a gente se encontra novamente. Um beijão, tchau, tchau. Tchau.